Galera e mal, eu tô de volta com o vídeo número 06 aí da missão Um vídeo por dia durante 30 dias, né? Então, se você não tá acompanhando aqui, você vai perceber que na descrição do vídeo tem a numeração do vídeo E no vídeo número 03 eu expliquei direitinho o que é Então se você quiser ver, vai lá no 03, você vai entender o que é esse desafio Mas bom, hoje eu venho com um assunto Um assunto que muita gente já deixou nos comentários aqui dos vídeos do Andabella Que é sobre pé de pato, né? Eu tô aqui com pé de pato assimétrico e com pé de pato simétrico E hoje eu vou explicar aí pra vocês qual é a função do pé de pato E qual a diferença desses dois pé de patos E como essa diferença influencia na performance, na sua performance aí dentro da água Bom, vamos lá responder essa dúvida aí uma vez por todas Mas antes de começar, eu quero explicar aí rapidinho qual é a função do pé de pato no bodyboard As duas funções, né? Porque muita gente acha que o pé de pato, ele só serve Que é a primeira função que eu vou falar Que ele só serve pra dar velocidade, pra dar tração na hora da remada E sim, essa é uma função primordial Até porque, galera, a onda ela começa na remada Então, se você tem uma remada fraca, você não vai conseguir aproveitar bem a onda Então assim, eu por exemplo, eu adoro pé de pato duro Que machuca o pé, né? Que vai, se eu tenho um problema no calcanhar Ele, quando eu fico sufando muito, eu fico com o calcanhar dolorido Mas eu prefiro que ele seja rígido, seja mais duro Até pra eu conseguir ter mais tração Entrar na onda mais rápido e conseguir aproveitar mais a onda, né? E assim, essa é uma das funções do pé de pato no bodyboard E a segunda função que muita gente não sabe, muita gente não usa É que o pé de pato, ele é uma ferramenta, assim, essencial pra ter controle Então assim, aí que tá a grande, essa parte do controle, né? Que vai fazer uma grande diferença no pé de pato simétrico e no pé de pato assimétrico Explicando um pouquinho aqui do pé de pato simétrico O pé de pato simétrico, tanto o pé esquerdo quanto o pé direito, ele é igual Ou seja, se você perder aí num surf o pé esquerdo E você tiver outro pé direito em casa Ele vai servir, vai ter a mesma função, o pé de pato tá de boa Agora, o pé de pato assimétrico, ele é diferente Então assim, se eu tenho um pé, esse aqui é o pé direito, né? A ponta sempre fica pra fora Então, esse pé direito, se eu perder, no caso, o pé direito e ficar só com o pé esquerdo E eu tiver outro pé esquerdo Ele não vai funcionar, porque eu vou explicar aqui o porquê e o motivo do simétrico e do assimétrico Que é a grande diferença entre os dois pé de pato Que tá justamente na parte do controle Então assim, se eu perder o pé direito e tiver dois esquerdos, ele não vai funcionar Porque essa pontinha aqui, galera, é essencial na hora aí de um... Você tá descendo pra ter mais controle e fazer aí um botão mais fechado Você querer atacar um leap num ângulo mais fechado também Você querer fazer uma tração ali, uma troca de borda O pé de pato ajuda também pra dar uma rasgada, pra dar um investido jogando muita água Então essa pontinha aqui, ela é essencial e é a grande diferença de um pé de pato pro outro Então assim, esse aqui é o pé direito, né? Então essa pontinha aqui vai sempre ficar na borda ali, fazendo uma sequência da borda da sua prancha E esse cliquezinho que você dá, ele é muito mais fácil do que esse cliquezinho aqui com esse pé de pato Até porque, se a gente colocar aqui um do lado do outro Aqui eles são do mesmo tamanho, ó Esse aqui vai ter... Esse pé de pato, o assimétrico, ele tem muito mais área, né? Ou seja, você vai ter muito mais controle com esse pé de pato aqui Aí muitas vezes a gente vai perguntar Poxa, Bela, então qual pé de pato indica o pé de pato assimétrico? Eu indico sim, mas eu não tô falando que o assimétrico é melhor do que o simétrico É, eu faço sempre com o som Eu não tô falando que o assimétrico é melhor do que o simétrico O meu estilo de surf, eu gosto de ter muito controle E eu gosto de fazer curvas apertadas, né? Então eu sinto a diferença gigante, já sufei com o pé de pato simétrico E eu quando fiz a troca, né? Do simétrico com o assimétrico Eu senti essa diferença gigante nessa parte do controle Mas lembrando também que quem vai sentir essa diferença grande É quem faz aí o uso da técnica da perna Então é essencial você fazer o uso da técnica e da perna Pra entender aí, pra sentir melhor a diferença dos dois pé de pato Bom, espero que eu tenha explicado aí pra vocês aí A parte do simétrico e do assimétrico E ajude também vocês a desenvolver aí a parte técnica de vocês de bodyboard Queria agradecer todo mundo que tá assistindo Todo mundo aí que tá botando energia boa aí pra eu conseguir fazer esse desafio Pra gente conseguir fazer esse desafio Tá marradona E esse é um ano novo aí, eu tô começando o ano em janeiro Eu espero aí que muitas coisas boas aconteçam aqui com a onda bela E eu espero aí também que muita gente aí venha surfar, né? Comece a surfar, muita gente volte a pegar onda E eu espero que eu esteja ajudando aí vocês aí também nessa volta Nesse início aí no bodyboard, tá bom? Tamo junto E vocês aí já sabem, amanhã eu tô de volta E eu tô de volta E eu tô de volta